O que é a linha tênue? Ou mostramos que somos capazes de contorná-los? E neste episódio, vocês testemunharão um grande imprevisto na fronteira entre a Bolívia e o Chile. Eu não consigo parar de chorar, não querem deixar o Dodó entrar. E a nossa aventura e dias aqui pela Bolívia, enquanto buscávamos uma saída. Tá lavando o carro pra tirar o óleo. Se liga que a água tá congelada. Ó, eles jogam aqui a mangueira e saem no gelo da mangueira. É, galera, o frio do Atacama. Ó, do Ioni não é pra amadores. Que engraçado. Ó o gelo caindo. É gelo, não é espuma não, viu? Gente, tem tanto Golden, Husky, Rottweiler na rua aqui na Bolívia. Olha, um Goldinho. E a gente viu até São Bernardo na rua, sem dono, sem ninguém. E dá muita dó, tem muito vira-latinha, muito cachorrinho abandonado. Que dó. Galera, a gente tá em uma das estradas mais bonitas que a gente já viu na viagem até agora. Acreditem, na câmera não dá pra ver assim um terço do que é real. Com muitos vulcões, serros, muitas lagunas assim. A gente viu até salários aqui no meio. Só que pelo barulho aí que vocês estão ouvindo, é um rípio da peste. Porque, olha, já caiu tudo que vocês imaginam ali atrás, ó. Tudo no estilo. Caiu tudo. Estradas feiam, te levam a lugares lindos. Sim. E a gente não escuta falar, a gente não vê relatos de viajantes. Da maioria, assim, né? Que passou aqui pela Bolívia. Pegamos estrada e fomos dirigindo sentido as famosas lagunas coloridas da Bolívia. As estradas são encantadoras, mas extremamente nocivas para a motorhome. E, infelizmente, só fomos descobrindo na prática. Gente do céu! A gente se enfiou aqui numa ruta que chama Ruta 701. Porque a gente queria fazer o passeio da Laguna Blanca, Laguna Colorado, Laguna Verde e umas termas aqui na Bolívia. A gente lá, feliz da vida, estrada linda, linda assim, a paisagem, né? Montanhas maravilhosas, tudo. Mas a gente já está rodando a mais ou menos uns 80 quilômetros no Rípio. Ainda faltavam 60 quilômetros para chegar e começou a ficar, assim, insustentável. É por isso que não se vê relatos de gente vindo para cá nem nada de motorhome, porque acho que não tem como, viu? Eu até li no Ioverlander, gente, que conseguiu chegar nos lugares, só que rendeu, assim, muitas coisas quebradas, um reboque e não sei o que lá. Gente, nesses 80 quilômetros aí que a gente passou, não passou um carro, um caminhão. A gente está no meio de nada, uma estrada ruim, olha. Pelo barulho aí vocês conseguem ver, né? Enfim, daí a gente desistiu, estamos voltando e orando a Deus para chegar do outro lado, porque aqui, como vocês sabem, a questão da Bolívia não tem combustível diesel S10. E nos lugares que tem, muitos não vendem para estrangeiros, só vendem para boliviano. E aí a gente estava, assim, com combustível meio que contado, a gente trouxe os galões extras. Eita, vai passar no buraco aqui. Os galões extras já se foram. Ai, meu Deus do céu. Jesus Christ. Lá atrás do carro, gente, depois eu mostro para vocês. Tudo caiu. Caiu até uma madeira lá da pia. Então, aí, fica para vocês, viajeiros que pensarem em fazer a Rota 701 na Bolívia, não façam de motor. E se fizerem de outro carro, vem um bem, 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 bem preparado. Carro 4x4. Bastante insumo, porque o negócio é lindo. Tá chorando, tá nisso. A gente passou, foi o que vendu em perto da pia. Ai, Deus. Ousamos entrar em território desconhecido e pagamos o preço. Nossa caixa d'água cinza caiu. Prendemos como pudemos e dirigimos ainda de noite até a fronteira do Chile. Minha galera, acordamos aqui na fronteira. Olha isso aqui, está com geladinho, mas... Isso aí é uma noite bem tranquila. E graças a Deus, gente, nós não sentimos nada em relação ao terremoto, apesar de a gente estar no epicentro. Que loucura, né? Sentimos nada. E de ontem, né? Graças a Deus, é uma noite tranquila. Sim, e a gente dormiu bem na fronteira, que normalmente são lugares perigosos, galera. Mas deu tudo certo, a gente até está bem protegidinho do frio, congelou nada hoje. Hoje foi tranquilo, a temperatura é boa, vou mostrar aqui de fora para eles. Tem um trem ali, galerinha. O Dópol fazendo seu xixi lá, ó. Aí a gente parou aqui, tem uns caminhões também. Olha esse nascer do sol, galerinha. Está lindo o dia. Hoje eu vou arrumar o aquecedor. Dobby, aqui, aqui, Dobby. Vou arrumar o aquecedor aqui para lavar a louça. Olha, lavamos ontem a van todinha. Olha como já está. Todo empurrado até lá por dentro. Ficou toda cheia de pó. Mas, graças a Deus, vamos atravessar para o Chile. Mais um saldo negativo. A caixa d'água suja caiu. Então eu vou ter que terminar de arrumar ali. Que ontem estava noite. E eu não quis arrumar ontem. E é isso. E eu louco. Estamos fazendo todos os ovos que restaram nesse carro. Para a gente não perder. Arrumou o negócio lá que estava furado. Ele instalou de novo o aquecedor. Está lavando a louça. Eu estou aqui em cima porque meu pé congelou. E eu estou no tapetinho. Minha dúvida. Compramos um café boliviano. Ele é altamente pigmentado. O cheiro também já é diferente. Vamos ver se é bom. Já, já. E ontem, quando a gente recebeu a informação do terremoto, a gente não sentiu nada, graças a Deus. Mas o medo é porque aqui, olha. Está vendo? Vulcão, vulcão. Aí ali, olha. Vulcão, vulcão, vulcão. E o maior de todos aqui, vulcão. E são todos, todos não. Mas alguns deles, pelo menos esse maiorzão aqui, olha. Em atividade. Então, a gente ficou com esse cagaço, né? Que deu o negócio aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Se esses negócios entram em erupção. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Já demos saída da Bolívia. Estamos indo sentido à aduana do Chile para entrar. E foi somente então na aduana chilena que o problema de fato começou. Nós temos a documentação de veterinário. Nós fizemos por cinco dias atrás. Está muito recente. Mas temos que levar essa documentação, eu acho, em um cenário de Bolívia. Então, o que precisaríamos aqui seria de uma pessoa, um oficial de cenário, não um veterinário. Não. Chorando no meu modo. Não querem deixar o Dodó entrar porque o CBI de entrada para o Chile está válido ainda por mais 15 dias, né? Só que a origem do CBI é que o CBI foi emitido na Argentina. E aí ele fala, por mais que esteja válido no Chile, você tem que entrar pela Argentina. Se for para entrar da Bolívia para o Chile, você tem que fazer um aqui. Só que na Bolívia, eles não vendem combustível para estrangeiro. Vocês sabem. Então, a gente não tem combustível. A gente tinha combustível para chegar até aqui, passar a fronteira, abastecer e ir lá. E aí eles não deixaram, não teve conversa. A gente estava chorando, igual uma cachorra. E a gente vai explicar o porquê para vocês aqui, tá? A gente com todas as documentações em dia para entrar, demos saída da Bolívia. Aí assim, você passa a terra de ninguém, né? Que é um pedacinho entre a Bolívia e o Chile, que não tem ninguém. Passamos esse pedaço e chegamos na aduana do Chile. E aí na aduana do Chile deram a entrada, liberaram nossos passaportes e tal. Estávamos na fila para a inspeção do carro. Nisso tinha um oficial muito mal-humorado. Não só com a gente, com todo mundo que passou pela vida dele hoje. Aí o abençoado foi atender a gente, já dando esporra assim, cara, ignorante. Aí quando ele ia para revistar o carro, que ele viu que tinha o DOB, nós com todas as documentações do DOB aqui. Ele ia me dar a documentação do cachorro. Aí eu dei. Quando eu dei, que é um documento de CVI válido para a entrada no Chile, está válido até o dia 8 de agosto, ou 3 de agosto mesmo, enfim, está válido. Ele falou assim, mas onde que você fez esse documento? Falei, eu fiz na Argentina. Ele, não, para entrar aqui, você tem que fazer no último lugar que você passou. Então você faça um na Bolívia e volta para cá. O cachorro não vai entrar. Aí eu falei assim, moço, o outro oficial, na outra fronteira que eu passei, me disse que enquanto o documento fosse válido, eu poderia entrar. Tanto é que se vocês entrarem no GOV do Brasil, dá para emitir esse documento saindo direto do Brasil. Então quer dizer que tivesse feito, eu teria me lascado, porque o abençoado não ia aceitar também. Ele queria um que alguém tivesse feito na Bolívia para entrar no Chile. Eu falei, moço, eu não tenho. E pior, eu falei para ele, eu não tenho nem combustível, eu não tenho diesel para voltar. A população antes da fronteira, 250 quilômetros. A gente estava com uma autonomia de 190 quilômetros no carro. Então essa autonomia já era planejada para a gente poder chegar no Atacama, chegar em Calama. Chegar em Calama e abastecer em Calama. Abastecer lá e seguir viagem pelo Chile, normal, né? Aí ele falou, sinto muito de problema de vocês, tchau. Poxa, a gente faz tudo certinho, aí tem gente querendo vir encrencar com a gente, aí eu comecei a chorar lá. Aí um homem se compadeceu e veio conversar. Ele falou, o que eu posso fazer para vocês é deixar ele entrar andando no Chile, vai andar, sei lá, 40 quilômetros, para ir num posto buscar um galão de 20 litros, porque o Chile só autoriza vender 20 litros de combustível para vocês e aí você volta. Perto da fronteira ali é só 20 litros. Ô gente, como é que com 20 litros você vai rodar mais não sei lá quantos quilômetros para vir até um lugar que não vende combustível para estrangeiro e voltar para lá, para atravessar para lá? Falei, meu amigo, não tem como, né? Lógico que eu não falei desse jeito, eu falei bonitinho. Falei, moço, não ajuda, infelizmente, isso ajuda, não ajuda em nada, fora que o menino ia ter, fazer 40 quilômetros andando. Aí eu falei, Vi, então vai você com o carro, com o Shelby, né? Eu fico com o Dobby, viu? A gente fez até uma mochilinha aqui, botamos água, casaco, tudo, porque eu sabia que demorariam horas. Eu vou ficar aqui com o Dobby, você vai com o carro, compra combustível lá e volta. E aí mais uns caras apareceram para falar com o Vitor e disseram, ah, não vai adiantar, porque você só pode comprar carro estrangeiro, até ali na região de Calama, 20 litros, você não pode comprar mais que isso. Ou seja, nem resolver nada na nossa vida. A única opção era voltar para a Bolívia. Então voltamos pela terra de ninguém, chegamos para a fronteira da Bolívia. Aí na Bolívia eu falo, ué, vocês aqui de novo? Falei, pois é, não deixaram a gente entrar lá por causa do documento do cachorro. Ele, deixa eu ver o documento do cachorro. Mostrei. Ele, por que que ele não aceitou? Não tem sentido ele não aceitar? Tá aqui, autoriza só para entrar no Chile. Falei, pois é, moço, eu fiquei tão indignada quanto você. Um oficial do Senasa falando isso para mim, tá? Aí o cara, esse daí, esse oficial, super simpático com a gente e tal. Um outro quis encrencar com o documento do carro, porque é uma Mercedes Sprinter. Quando a gente altera o documento para a motor casa, fica escrito motor casa, 315 CDI, mirinibororó. E ele, não, mas por que que não está escrito Mercedes aqui? É, gente, moço, porque no Brasil eles fizeram isso daí, entendeu? Eu não tenho culpa. Aí perdemos mais meia hora lá. E aí perguntamos lá, falei, vocês não tem como vender combustível para a gente, ajudar, alguma coisa. Eles olham, infelizmente, não tem o que você fazer. Ou você tenta comprar com um caminhoneiro, que vocês cruzarem pelo caminho. Ou vocês só vão tentar ver se conseguem, num posto autorizado, a vender combustível para estrangeiros que fica em Uiu, dos 150 quilômetros. Daí, gente, nós entramos aqui com oração, fazendo tudo o salmo que vocês imaginam na vida. E aí o carro, milagrosamente, aqui, Deus mesmo, fez a autonomia bater com a quilometragem que a gente precisa rodar. A gente está no zero a zero. Então, assim, só disso meu coração já fica em paz, porque se precisar sair andando, vai ser pouca coisa, a gente tem condição de ir. E se ninguém quiser vender combustível para a gente no posto, a gente vai ter que fazer uma amizade sincera com algum boliviano, que aceite o dinheiro e possa comprar para a gente. Então, aparecemos desde que a gente tentou passar a fronteira da Bolívia para o Chile e não conseguimos. porque a gente estava com um documento válido de estadia pelo Chile por mais 15 dias, mas oficial não pegou a nossa cara e bugou a coisa toda que a gente já explicou, né? E aí a gente parou aqui. Por quê? Porque entrou o final de semana. E no final de semana, o Senasag, que é o Senasa, o órgão que faz a emissão do CVI do Dodó, não está aberto de final de semana. Então, a gente vai ter que esperar até segunda. É bem caro aqui. Diferente dos outros lugares, que nem Brasil era de graça. Na Argentina, foi mais caro. Aí da Argentina para o Chile, não. O da Argentina para o Chile foi um valor ok, porque a gente esperou. E o da Argentina para cá foi o mais caro de todos, que deu uns 17 mil na moeda da Argentina. Aqui, gente, vai ser assim, papo de veterinário. E CVI do Dobby vai sair coisa de uns 450 reais. Então, é bem caro. E por isso que a gente também estava pensando direitinho o que fazer, mas vamos fazer isso, né? Tentar sair daqui, ir para o Chile. E vocês estão vendo aqui que eu estou de regata, porque o tempo louco aqui, graças a Deus, deu uma melhorada. Está a 9 graus agora, mas o sol está bem calentito, né? Então, está gostoso. E aí a gente vai dar uma volta por aqui, resolver umas coisinhas. Hoje domingou. E é isso. E aí, torçam por nós mais uma vez para amanhã dar certo. Primeiro, CVI. E se der certo, CVI. Tentamos fronteira amanhã. Acho que é um velório, galera. Olha que diferente. E aí, pessoal, olha só. Acho que não pareceu muito para você. Já passou o final de semana aqui na Bolívia. E eu estou em frente ao Senasag, vulgo Senasa, que é o órgão de emissão daquele documentinho lá para o Dodó poder atravessar a fronteira. Vamos tentar, galera. Então, de novo, torcer por nós. Mais uma vez. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não sei se eu posso filmar lá dentro, mas eu conto daqui a pouco. Vai dar tudo certo. Partiu. Partiu. Sim, tenho tudo que é necessário. Não, eu lhe expliquei, mas prontamente me disse que tentamos em outros dois, mas não querem. Não. E graças ao apoio do oficial do Senasa, conseguimos andar com os trâmites. Porém, precisaríamos aguardar até o dia seguinte para buscar o documento de CVI que só viria de ônibus até o terminal de Uyuni. E então, vamos aproveitar o restante do dia. Estamos ainda aqui em Uyuni, mas hoje a notícia é boa. A gente conseguiu fazer o atestado do Dobby no veterinário. O moço do Senasag, ao contrário de muitos oficiais aqui, ele estava com muita vontade de nos ajudar. Então, tudo está andando. Mas como a gente ainda vai ter que ficar hoje e amanhã, pelo visto, aqui, a gente resolveu fazer uma experiência meio diferente. A gente vai comer umas comidinhas locais e vamos ver se serão aprovadas. A gente vai comer umas comidinhas, parte. Cheirinho bom. Aí a gente vai experimentar aqui e em outro também. Então, uma eu já gostei. Sim. Tchau. Galera, aqui a gente percebeu que não tem uma variedade assim tão grande de doces. O doce que tem aqui é uma gelatina. É a sobremesa deles, né? Tipo o nosso açaí. E aqui eles acrescentam chantilly. Vamos ver. Ah, não, que eu estou de promessa, eu não posso comer doce. Vamos pegar mais um saquinho de pão de todas as espécies. Esse aqui está bonito. Sim. Gostou? Cinco. 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 Trofão. Trofão. Proceso quanto? Seis. Seis. Aí está. Muitas gramas. Tchau. 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 Bom, galerinha, trouxemos tudo aqui para casa. E agora a gente vai experimentar. Basicamente daquela tia Olita, aquela senhora, são carne de lhama. Um ovo? Um ovo. Calma. Um ovo apenas, duas batatas. Deve ser uma carne de lhama desfiada. Desfiada, um queijo, um palho e um ovo. Uma batata. O ovo será que está cozido? Gente, eu espero que sim. Aqui é o molhinho de pimenta que veio com esta daqui, que ele simplesmente jogou nem na sacola, o negócio, entendeu? É carne de lhama, arroz e batatinha. E batata. E aí a gente vai provar para ver se valeu a pena essa nossa escolha. Eu acho que sim. A gente vive mesmo as culturas. A higiene aqui não chega nem aos pés de ser comparada com como é a forma da higiene no Brasil em geral. Faltou ar. Mas está tudo bem. A gente veio para viver essas coisas mesmo. Então, bora experimentar esse comidão. Bom, gente, a gente dividiu aqui nos pratos a lhama picada com batata cozida, a batata assada com a lhama desfiada e o queijo com alho. E eu vou descobrir o que tem dentro desse ovo. Gente, se for cru, eu sinto muito. Eu amo para comer ovo cru. Não, óbvio que não. Será que eu quebro aqui mesmo? Então, Thor, já pega a sua batata. É. E eles dizem que aqui eles não tiram a casca porque na casca tem muitos nutrientes, então... Vamos ver o que vai sair, né? Ah, será que está cozido isso aqui? Está cozido. Ufa! Podia ter descascado, né, dona? Podia experimentar esse negócio aqui, né? A gente sempre gosta de experimentar as coisas nos países, né? A gente tem que entrar na cultura mesmo. A carne desfiada é muito boa. Sim. Muito boa mesmo. Vou começar provando pela carne de lhama desfiada com um pouquinho de arroz, um pouquinho do molhinho. Hum! 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 Ela é igualzinha. Nosso jabá. Que é a carne seca. Hum! Bem temperada, só que achei ela bem sequinha. Eu amei. E esse molho é pimenta. Gostei. A batata, eu já tinha até provado, mas ela é uma batata... Não é a batata inglesa, deve ser uma batata meio doce, assim. Ela é mais... Tem mais sustância, né? Não sei explicar, mas é muito boa também. Hum! Essa daqui, por fim, que é a alha minha com essa batata cozida. Filé minhão, gente. Hum! É bom de verdade. É muito gostoso. Muito temperado. Eu amei. E as carnes são bem molinhas, né? São temperadas, né? Que normalmente a gente... Encontra muita comida sem tempero, mundo afora. Temperadíssimas, bem preparadinhas, assim. Tá muito aprovado, gente. Eu adorei esse almoço. Lembrando que a gente pegou esse daqui, que é 10... Uhum. Bolivianos, né? E esse daqui é 15 bolivianos. Esse porinho vai deixar o valor aí embaixo. Certo? Tá uma delícia, gente. Agora, dá licença que vamos comer, né? Não, já tô aqui morrendo de fome. Muito bom. Uma vez fazer as brusquetas wiggle. Gente, sério mesmo, tá? Não é por nada não, mas o Vitinho sabe. É boa, não é, gato? Nossa, sensacional. Não, não é boa não. É sensacional. A gente pega um pão que você tiver aí na sua casa. Aqui a gente pegou um pão... Pega um pão duro aí, que você tiver na sua casa. É um pão duro, pão duro. Você pega o pão velho. Tem carne velha? Pode ser também. Ontem a gente fez com carne velha, hoje é uma carne nova. Mas pega a carne que você tiver. Pica. Bota molho. Bota tempero. Pega ar, porque aqui não tem muito. Colocou. Deixa eu colocar mais um pouco porque eu não gosto de miséria. Colocou. Aí você faz o quê? Um vinagretão. Com tudo assim que tiver. A gente botou o quê? Cebola. Cebolinha, salsinha, cheiro verde. Eu nunca sei o que é, mas colocamos limão, colocamos azeite barra óleo, que é o que a gente tem. Tomate, já falei, né? Cebola. Cebola. Cebola daqui arde os olhos, por isso que eu tô com essa carne. Aí você pega também, sem miséria, você coloca em cima do recheio. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Essa daqui não tá muito boa não, tem que ajeitar. Ah, e depois que você fez tudo isso, poxa, eu esqueci de ligar o forno. Você tem que deixar o forno pré-aquecido e bota lá dentro. Gente, isso daqui é maravilhoso. Eu já vim com resultado. Já, já. Vou pegar no final, ó. Nos últimos pedaços da última. Não deu nem tempo, ó. Maravilhoso. Olha, eu tô já no finalzinho da segunda. Nossa, muito bom. E eu não sei porquê, gente, acho que o limão daqui tem cheiro de gelol. Eu tô exalando salompas. E eu não passei nada, eu só lavei minha mão do limão e da cebola. Que loucura. Seria o limão daqui a fórmula do salompas? Gente, isso aqui tá maravilhoso. Divino. Já que a Paulinha fez o jantar pra gente, vou lavando a louça aqui e já rezando para que o CVI dê tudo certo amanhã. Essa é a expectativa, galera. Chegou o momento de transformar essa sala de jantar barra escritório barra tudo em uma cama. mas como é que faz, gente? Olha que dó. Ô, meu filho, eu vou arrumar a cama pra você, tá bom? E o diação, gente. Dá o horário dele. Ai, meus pulmões. Ele já vem deitar. Mas, ó, eu vou fazer um estalar de dedos e vocês vão ver isso aqui virar a cama. Um, dois, três e... Olha isso, galera. Aí vocês perguntam mas de que lado que vocês dormem? A gente já dormiu assim de lá pra cá, daqui pra cá, daqui pra lá. Tudo depende de onde vai estar o frio porque ela é muito grande. Ela tem 1,80 por 1,90. Ai, meus amigos, estamos aqui fazendo as últimas funções no Ione. Estão mexendo a caixa d'água aqui. Esperando o menino do Senazag, né, gata? Senazag. Senazag. Que é o órgão do Senaza aqui na Bolívia, né? Isso. Mandar uma mensagem pra gente buscar o CV lá pro Dodó pra gente partir. De toda vez, a gente soube porque eu tomei o remédio da ação, né? Eu tô assim. Tomou um dramim, né, gata? Sim. Dodó também, ó. Parece que tomou. E aí, gatinha? Gato. Mulher falou que não tem nada lá. Aí eu mandei mensagem pro moço. Você passa! Que é mentira. Sério? Tá escondido. Eu não acredito, velho. Agora a restaurante está certa. Eu abri no meio do caminho. E ela cobrou alguma coisa? Cobrou 15 pesos pela entrega. Tá ótimo. Sim. E o almoço? Tem uns corredores ali. Deixa eu ver o documento. Senasaque, Potosí. Indo pra São Pedro de Atacama. Não é acreditável. O quê? País de destino argentino. A Paulinha chegou toda feliz aqui. Aliás, escondeu de mim, né? E aí, quando ela mostrou o papel, eu fiquei todo feliz. Mas, olha isso, gente. Vou colocar o país de destino argentino. É, não sei o que a gente vai fazer agora. Entramos em contato lá pra tentar ver se eles mandam um outro correto, né? Hoje. Mas, acho que só amanhã. E pra acompanhar o desfecho desse pepino, ativa as notificações pra não perder os vídeos novos que saem toda terça e sexta-feira. Vou deixar toda a maratona da nossa expedição do Brasil ao Alasca aqui do lado. É só clicar. Enquanto vamos vivendo pela Bolívia, vocês vão assistindo. Por aqui, seguimos. Um beijo e tchau!